e fala galera eu estou aqui no era para fazer esse vídeo rápido bom como podem ver o role da e shop do era abril e aqui dentro você poderá ganhar um presente especial grátis vamos entrar aqui dentro é só encostar nesse papai noel para ganhar o presente especial galera no era teve concurso de natal e esse cara ganhou o primeiro lugar por fazer esse chapéu vejam esse chapéu meu deus isso está parecendo uma buceta puta que pariu um chapéu de buceta ganhou o concurso de natal meu deus